E aí, galerinha! Eu sou o Italianinho e você está no canal do Italianinho. Hoje temos uma notícia nova, uma notícia muito importante para quem é Blink, para quem gosta de Blackpink. A Jisoo, exatamente isso que você ouviu, a Jisoo, uma das integrantes do Blackpink, vai lançar um álbum solo. Mano, tipo, vamos ver. Então, galera, a Jisoo, do Blackpink, conquista a marca histórica antes do lançamento do seu projeto solo. Como todo mundo sabe, a Jisoo é uma das integrantes do grupo sul-coreano Blackpink e ela finalmente vai fazer a sua tão esperada e aguardada estreia solo, no próximo dia 31 de março. E a novidade, que já foi anunciada no início desse mês, já provocou expectativas dos milhões de fãs que a Jisoo tem nos seus 28 anos. Ela só tem 28 anos. O álbum Mi, que marcará o The Bud da coreana, se tornou o mais rápido da história, a ultrapassar a marca de 500 mil cópias vendidas no período de pré-venda e já se encontra em estado elegível para platina dupla. No último domingo, dia 19, inclusive, Flower já foi anunciada como faixa principal do primeiro trabalho solo da Jisoo. Ela será a última das quatro integrantes do Blackpink a lançar um projeto paralelo. Jenny foi a primeira a lançar em 2018, enquanto Rosé e Lisa fizeram as suas estreias em 2021. Ela foi a última a lançar o seu projeto solo. Aproveitando esse vídeo, vamos te atualizar sobre o Blackpink. Ele está atualmente com a turnê Born Pink World Tour, desde outubro de 2022. No ano passado, foi lançado o seu segundo álbum de estúdio do grupo, que se chama Born Pink, que trouxe hits como Pink Venom e Shot Down. A Jisoo é maravilhosa e eu estou louco para ver esse álbum. E eu vou dar uma canjinha para vocês agora no final do vídeo, um bônus para vocês. Vocês vão ver como que está o visual da Jisoo para o lançamento do álbum. Já deixa o like nesse vídeo se você gostou, já comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com esse álbum, se vai flopar, se não vai flopar. E você que é novo no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos ter mais conteúdos sobre esse universo K-pop. É nóis! E você que vai acontecer com esse álbum, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E você que vai acontecer com esse álbum, já se inscreve no canal e ativa o sininho.